Olá pessoas, bom dia, gratidão por mais um dia, não é minha vida? Gratidão meu povo, haha, tamo junto, gratidão por mais um dia Gente, tivemos uma noite maravilhosa, nossa silêncio, tranquilidade, fresquinho Ih, meus filhos caindo aqui Foi tudo maravilhoso, dessa vez conseguimos dar uma descansada boa nessa noite Olha, bom, bom, vou falar pra você, viu? Graças a Deus, foi muito bom Fresquinho, porque daí a noite deu aquela chuva lá, vocês viram no vídeo de ontem? Deu aquela chuvona lá, aquele bet your hat todo lá Aí, ficou de boa, ficou fresquinho Nossa, boa chapa A soca já saiu hoje pra passear É, isso aí, tá deitadinho ali no cantinho Mas ele quer lá na avenida, ele não quer passear aqui dentro É, ele é assim, gente Ele tem síndrome de desfile, entendeu? É Ele é desse jeito Mas é isso aí, vamos lá, vamos começar nosso dia Né, gratidão Ai, minha garganta Gratidão E vamos que vamos Né, não, vida? Só alegoria Pra você que é novo aí, não tá entendendo nada Essa é a Guide, eu sou o Márcio Esse é o Paçoca Que tá aqui, gente, deixa eu mostrar só ainda pra vocês Olha lá, ó E aqui são, e essa é a nossa combinha, a nossa casa A gente mora aqui dentro Nesse momento estamos na cidade de Barra do Garças No Mato Grosso Se caminhando aí, sentido sudeste É... Mas se você é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final Se gostar, se inscreve, compartilha, deixa o seu like Beleza? Mostra aí pros seus amigos Acompanha a gente aí A novelinha da vida real Aqui em cima passam os cards Das nossas aventuras nas rodovias BR-230 BR-319 BR-364 E nossa saga completa no Pará Show de bola? É durante o vídeo Aqui você clicou É um linkzinho Aí você salva ele ali E assiste esse vídeo até o final E depois você vai no outro vídeo São vídeos completos De duas horas, duas horas e pouco Tudo bem? Tamo junto, sua alegoria Partiu! E aí amor? Ah, acabei Fui lá, já tomou uma ducha Boa Boa Cara, poder ir no banheiro de manhã e tomar uma ducha é outro nível Aí a gente achou esse mel ali, ó Que a gente tinha, tinha acabado esquecendo ele, ó Esqueceu de tomar E a Guide mexeu no armário Na verdade esqueceu de mostrar ali É Dá uma mostrada o que você fez ali É, eu dei uma faxina aqui dentro, gente Vou mostrar aqui pra vocês Esse armário aqui, ó De comida Caiu um pouco de açúcar Deixa eu acender a luz Aí, ó Tá vendo? Aí eu arrumei aqui Porque eu tenho essas caixinhas, né? Então eu coloco separado aqui as coisas E o restante aí É tudo comida Tudo comida Essa parte da casinha É a parte do rango E esse armário vai lá pra parte de trás ainda também Que é onde tá engatado as coisas lá Da elétrica Tá tudo na base desse armário aí E lá em cima é o guarda-roupa É, aqui é o guarda-roupa Aqui é louças Essas coisas E aí vai Ah, agora deixa eu fazer aqui Nosso café da manhã Que a gente nem tomou café ainda Eu fui mexendo aquele negócio ali Porque eu não aguento Derramou açúcar A Guide Ela é aleatória Ela tem dúvida de atenção Então ela começa a mexer numa coisa É Ela fala, vou fazer o café da manhã Ela vai abrir outra porta É, pra mim isso é um problema Gente, vocês não tem noção Eu não consigo fazer uma coisa só Você lembra quem é que deu esse mel pra nós? Nós compramos esse mel Compramos? É um melzão brabo, mano É, eu lembro Que era pra comer com o açaí É, eu esqueci de fazer o que a gente comprou Mas a gente comprou esse mel Cara, o mel é muito bom Eu vou começar a tomar um Uma colher todo dia Antes que eles traguem E ele faz bem pra saúde Quem sabe eu vou adoçar o café com ele É uma boa É uma boa, né? Vou adoçar café com o mel É isso aí Vamos lá Vamos fazer o nosso café da manhã Continua lá Levendo de novo ali Porque aqui, ó Deixa eu mostrar Aqui tem aquele espaço ali Que dá pra ele andar Aí eu vi que tem outro estacionamento lá Aí fui lá pra cima Que tem uns matos ali Porque o Paçoca adora mato Nate ficou olhando pro mato Olhando pras pedras E voltou Olha lá É a de mim Que você tá falando? Aí ele não fez Não fez o número 2, não Ah, mas agora que apertar Ele vai fazer Eu tô pensando mais tarde Não, mas aí mais tarde Fica De sair lá na avenida com ele É, ele gosta de desfilar É O Justin Bieber da Kombi Bom, mas é isso aí Vamos tomar um café da manhã Que agora que eu já fui lá no banheiro Tomei minha ducha Tô varado Credo Esvaziou E aqui cheia de novo Essa alegoria Ai gente A minha tapioca acabou Meu cuscuz acabou Então Eu vou Ontem a gente usou E eu vou usar hoje de novo Que é a amisteira Que a gente ganhou Então eu vou usar a amisteira hoje de novo Fazer um pãozinho aí Com a maçarela E aí eu vou usar a amisteira O Márcio já ligou O inversor lá Aqui eu não posso usar a tomada direto Porque é 220 E o negócio aqui nosso É 110 Então você já viu O que vai dar Se eu ligar na tomada, né? Então vamos lá Vamos usar aí Nossa amisteira Aí agora eu vou ligar aqui Porque eu descobri o seguinte Eu não sabia disso Não sei se vocês sabem Quem tem amisteira Você tem que ligar ela primeiro Pra ela esquentar Depois você coloca o pão E aí quando ela desligar O pão já tá pronto Ontem deu certinho Então eu vou ligar aqui, ó O inversor Liguei Já tá ligada, ó E essa aqui Ela fica piscando Tá vendo? Quando tá quente o suficiente Ela apaga Aí daqui a pouco Ela vai e acende de novo Aí você vai vendo Se o pão tá do seu agrado Se não tá, entendeu? Você vai deixando E ela vai piscando E vai apagando Piscando e apagando Quando o pão tiver Do jeito que você gosta Aí você tira Eu gostei desse jeito aqui De misteira Pronti Vamos deixar ela aqui esquentando E eu vou mexer aqui Nos pães agora Aí ontem Hoje é dia 27 Ontem foi dia 26 de novembro Teve uma ventaria Aqui em Barrado Garça E eu vi até no Nas reportagens ali Que teve ventaria Em vários lugares Aqui no Mato Grosso Cara, estelhou Não sei se dá pra vocês verem Lá na frente O cara tá arrumando as telhas Estelhou um monte de coisa lá E aqui, ó Encheu De sujeira Aqui, ó De De flores É planta, né Folha O cara tá fazendo a limpeza Esse barulhão que vocês estão ouvindo É um soprador dele ali Tá fazendo a limpeza Cara Foi punk ontem Foi punk Ruído Ventaria brava Que Deus abençoe essa galera aí Que perdeu seus telhados Aí aqui a guide tava falando do 220 Eu acho estranho que a gente nunca se preocupou Porque Nossos equipamentos são tudo Bivolt Nosso Celular que você vai carregar É Computador Tudo que a gente tinha era bivolt Então a gente nunca se preocupou Aí agora Com o liquidificador E o E a misteira Aí a gente A gente tem que se preocupar Tem que ficar ligeiro Até você aí Se você For ter coisa 110, 220 Sempre que você chegar no lugar Você tem que Ficar esperto Porque senão As avanças que a gente passou aqui Tudo é 220 Até agora Só tinha aquela lá em Belém Que ela tinha aquela outra tomada 110 É Que era pra não desligar de noite Você podia escolher Porque lá de noite Desligava As tomadas aqui do meio Só ficava do canto lá E a do canto era de 110 Agora o resto é tudo 220 Só alegoria E hoje A gente ganhou um monte de maçã Do Marcão Eu vou fazer salada de fruta hoje Hoje vai ter salada de fruta E no almoço Vamos ver se a gente faz um Usa o liquidificador Fazer um suco de Não Tem de abacaxi com Tem? Tem Eu pensei que tá Mas não dá pra cortar Um suco de maçã Eu adoro suco de maçã Suco de maçã Amor Eu hein Puxa vida Fala aí povo Pra ela fazer um suco de maçã Pra mim Nunca tava Já tomei sim Já Acho da hora Suco de maçã Gente o senhor me inventa Cada coisa Olha Só eu pra aguentar Aqui assim Ele me aguenta E eu aguento Ele quer umas coisas Dão e dois Mas dois é meio parado Mas fala aí Quem nunca tomou Um suquinho de maçã Eu acho que é por isso Que dá tão certo E vou adoçar com o mel Que aí agora A gente colocou nesse aqui Nesse potinho Tá vendo Isso aqui é um mel Que a gente ganhou Lá de um cara Lá em Não vou lembrar o nome dele Mas lá em Roraima O cara Mó gente boa Ele mesmo que fabrica esse mel Ele tem o motorhome Ele tem o motorhome lá também Flora Mel É o nome da empresa dele lá Da empresa não Da Fazer Do sítio dele Onde ele faz o mel Esse mel aqui Dele É tipo mel selvagem mesmo Com abelha selvagem Não é abelha Só criada De cativeiro Entendeu Mano Muito bom o mel dele Tanto que acabou Aí a gente comprou esse outro aí E colocou ele aqui dentro Porque o potinho é bom Facilita Show de bola Vamos tomar café da manhã Que eu vou editar uns vídeos Gente um vídeo por dia Tá ficando pesado Parece pouco Às vezes as pessoas falam Ah mas é fácil Você foi ali e filmou Não é assim Vai nessa É muito trampo É muito trampo E assim como eu já falei várias vezes aqui Eu não me importo com isso aí Porque eu amo fazer Eu amo YouTube Eu amo levar esse conteúdo aí pra vocês Fazer Sabe mostrar nosso dia a dia e tal Isso é Gratificante E aí eu não sinto isso como um trabalho O pessoal fala Você trabalha com o que? Eu nem sei o que falar Nem falo que eu trabalho com o YouTube e tal Mas Cara Um vídeo por dia É muita coisa Você editar Você ter o cronograma A coisa certinha Cara E aí assim A gente ficou parado lá um bom tempo Arrumando o carro Ficou uma semana Já ficou uma semana Só deu um vídeo praticamente Que vocês viram aí da oficina E E agora a gente tá parado aqui Porque a gente tá Precisa capitalizar Precisa Esperar entrar alguma coisinha Enquanto não entra A gente fica aqui parado Consequentemente A gente fica sem gerar conteúdo Entendeu? Então É E aí tem que editar Porque já tá acabando os conteúdos Entendeu? Por exemplo A gente tem vídeo até dia 2 Hoje é dia 27 Aí agora Eu já tenho que fazer vídeo aqui Pra pôr vídeo até dia 10 Dia 15 Pra gente poder andar Porque também Se eu fizer o negócio Não tem como fazer em tempo real Porque se eu fizer isso aí E não tiver o delay Como que eu vou curtir? Como que eu vou Visitar os lugares? Editar Não dá pra cima Não tem como Não é todo lugar que tem internet Porque Uma coisa que as pessoas não entendem Uma coisa que as pessoas não entendem É que Nós não estamos numa casa Gente A gente não tem o mesmo conforto Que você tem aí Você tem sua internet Na velocidade que você quer E a gente não tem A gente tá andando Chegando numa cidadezinha A cidadezinha não tem nem sinal Por isso que às vezes Lá no Instagram Eu fico semanas Sem postar Porque eu não tenho internet Entendeu? Sacou? Então a gente É difícil de subir o vídeo Na nossa internet do celular Então por exemplo Aqui na Havan tem uma Tem Wi-Fi Mas aqui a gente A gente tá distante Tá vendo? Olha lá Os negócios estão lá A entrada Aí o que eu vou fazer? Eu vou editar tudo aqui Na hora de subir Eu vou pra lá E subo o vídeo lá Entendeu? Na internet deles ali E o Wi-Fi, né? Eles já liberaram É livre o Wi-Fi De solidoria Tá vendo, gente? Ó Parou de piscar Isso indica Que já chegou Numa temperatura boa Aí ela vai E desliga Se eu não abrir Ela vai ligar de novo E vai piscar Vamos ver se ela vai Ó Tá vendo? Ó lá Piscou de novo Aí ela vai continuar Assando meu pão aqui dentro Olha lá, ó Meu ponto aqui, ó Tá vendo? Aí eu não quero assim Eu quero mais parradinho Eu deixo ela ir E vai que vai Até que o momento Ela vai apagar de novo Eu amei isso daí Muito bom O zinho da criança Já tá pronto aqui Tá botando melzinho No cafezinho Ah É, a gente não conseguiu Comprar açúcar mascavo Mas tem açúcar ali normal, né? É, mas eu não quero açúcar normal não Não é o refinado É o grosso Qual? Ah, é um açúcar cristal Não é açúcar refinado Eu não compro mais açúcar refinado Não Se não tiver o demerara Ou o que a gente come, né? Que é o mascavo Eu compro cristal Que é menos processado Ficou bom demais, né? Eu só não sei se tá certo Esse negócio de piscar Tá, tá sim Porque às vezes o piscar É porque não tem toda a potência Aí apagou Agora ele vai acender de novo Meu irmão Nunca me sento de cheiro a piscar Mas... É, mas é Cada um é assim A nossa é diferente Olha lá, piscou de novo É isso aí Vamos tomar café Gente, ó Essa caixinha de leite Ela não cabe na minha geladeira Ela é quadrada Se eu deitar ela Essa tampinha aqui Vaza Então o que é que eu faço? Eu tenho esses vidrinhos aqui, ó Aí eu coloco o leite aqui dentro Porque ele cabe dentro da minha geladeira Na porta da minha geladeira Então eu coloco o leite aqui, ó Tá vendo? Sobrou um pouquinho ainda Hoje ele ainda não vai estragar E eu vou fazer bolo mais tarde Então eu vou usar esse... Esse leite aqui pra... Fazer o bolo Aí, tá vendo? Aí agora eu consigo guardar na geladeira Pra ele durar mais Vamos lá Ai, gente É tão satisfatório Ter minha casa toda arrumadinha Cheirosinha Tudo arrumado Criança deitada ali O pai trabalhando Né, pai? Não tá nem ouvindo, gente Tá com fone no ouvido Tá ouvindo nada Mas é isso aí Casinha arrumada Agora eu vou fazer algumas coisas aqui na internet Pra mais tarde fazer aí Vou ver se eu faço um bolo Não vou prometer Vou ver se eu faço um bolo E também o almoço, né? O almoço é pra gente fazer É nóis Ah, meu povo Aí pra vocês 1h52 Aqui pra mim Meio dia e 52 Porque aqui é uma hora menos Do horário de Brasília E eu vou cuidar aí no meu almoço Eu tenho um restinho do arroz E da carne moída Que sobrou de ontem Vou fazer mais um arrozinho aqui Tem salada E vou fritar uns Ai, quase derrubo vocês E vou fritar uns ovos aqui também Esse vai ser Esse vai ser nosso almoço de hoje A vida tá ali, ó Trabalhando Tá vendo? Tá editando vídeo ali A soca não tá mais ali Ele tá aqui agora, gente Olha isso Quis vim aqui pro cantinho Pra ter a caminha dele aqui Ele quis vim pro cantinho Fica só me olhando de rabo de ouro Amo, filho Amo, meu Deus Amo, meu Deus Ele é lindo e da mãe dele É Bem do curo Arroz praticamente pronto já, gente Salada também Agora eu vou fritar os ovos aí Pra gente incrementar aqui, ó E papá Meu povo Hoje vou estrear meu liquidificador Vamos lá Vamos estrear o liquidificador Esse liquidificador aqui Eu comprei numa promoção Por R$90,00 É da Mallory Vamos lá Vou fazer um suco aqui, gente De abacaxi com hortelã Vamos ver se ele vai funcionar Mas acho que vai funcionar sim Porque funcionou a misteira Por que ele não iria funcionar, não é verdade? Eu testei lá no supermercado O dia que eu comprei Comprei ele lá em Manaus Estava tendo uma promoção lá E eu fui lá Aproveitei Comprei R$100,00 praticamente Então fui e toma Deixa eu pegar aqui na água Geladinha Vamos botar aqui Vamos botar aqui Vamos ver aqui Está encaixado Vamos ver se vai encaixar aqui Encaixou Vamos ligar no inversor E um, dois, três Vamos ver se vai funcionar Vamos lá Vamos ver comigo Que eu não testei ele aqui dentro ainda Vamos lá Um, dois, três E já Vamos ver se vai 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 se Funcionou! E ele tem, gente, quatro velocidades. Pulsar também. Ai, funcionou, deu certo. Deu certo! Tem o liquidificador. Que bom! Vamos tomar. Ficou! Ficou bom, hein? Ai, bom demais. Com esse calor. Nossa, agora eu vou poder bater vitamina de manhã. Vou poder fazer suco de manhã. Que eu adoro suco de manhã. Quando tá muito quente. Hum! Bom demais. E aí 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 Tchau. Música Ficou bom? Mãe, não sei se é bom. Já é? Às vezes é bom comer uma marmitinha por aí, mas comida de casa. É outra coisa, né? E agora que baixou o calor, dá pra fazer comida todos os dias, só alegoria. E o tempero da tia aqui é bom, né? Vamos papá! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, isso aqui no açaí é maravilhoso. Eu amei comer isso aqui no açaí. E ele também se faz mingau. Gente, o mingau fica muito gostoso. Vou fazer o mingau aqui pra gente comer. Fica ótimo. Vocês vão ver só. É uma delícia. Pena que vocês não vão poder experimentar. Mas que fica muito bom, fica, viu? Lembram o leite que eu falei pra vocês? Eu botei um pouco de geladeira e deixei esse aqui. É com esse restinho aqui. Tá mais ou menos aqui assim, ó. Que eu vou fazer esse mingau, gente. É igual o mingau normal. Como se você fosse fazer um mingau aí na sua casa. De cremogema, sei lá. Vou botar esse leite. Se precisar, eu completo com um pouquinho de água. E aí eu vou ligar o fogo. Deixar ele esquentar um pouquinho e vou colocar o meu floquinho. Ai, gente, muito bom. Ai, gente, já coloquei. E agora eu vou mexendo aqui até dar uma engrossadinha, ó. Tá vendo? Esperar dar uma engrossadinha. E aí tá pronto. Simples assim. Botei três colheres de açúcar. Vamos ver como é que vai ficar nosso mingauzinho. Já já tá pronto. Aí, gente, ó. Já começou a engrossar. E eu tô aqui só mexendo, tá vendo? Essas bolinhas aqui, ó. É normal. É a tapioca. Mas já virou o nosso mingauzinho. Tá vendo? Tá um cheiro bom. Tá aí, gente. Ficou pronto o mingau. Questão de 15 minutinhos, até menos. Tá prontinho aí, ó. Agora, vamos comer ele. Hum! Que delícia! Nossa, gente. Eu creio que eu tinha canela. Fiquei dizendo que a minha canela acabou. Mas o que, né? Foi assim mesmo. Vou usar mel, porque... Cadê se eu botei três colherzinhas? Ó. Coloquei mel aqui, tá vendo? E agora... Vem... Oi! Meu mingau. Hum! Vamos ver se vai estar bom igual o da Mari lá, do Vivendo o Dia de Cada Vez, né? Porque ela aqui me ensinou a fazer esse mingau aqui, que o dela fica maravilhoso, gente. Tá aqui, ó. Mingauzinho. Ai, tô com a boca cheia de água, gente, pra comer isso aqui. Não tem noção. Vamos experimentar. Deixa eu pegar uma colher. Vamos ver... Vamos ver... Soprar que tá quente, né? Hum! Nossa! Mano! Vocês têm noção como é bom isso aqui? Hum! Gente de Deus! Isso é bom demais! Nossa! Nossa, isso é bom demais! Hum! Nossa! Ai, mano, tudo que é de tapioca é bom. E esse mingau aqui... Vocês têm que experimentar. Hum! 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 Tá aqui! Nossa! Nossa, olha a pessoa! Nossa! Escorreu! O mel escorreu pra fora. Mas ficou bom? Mano, esse bagulho é bom demais. Não é gostoso? Nossa, isso aqui, gente, é bom demais. Vai comer igual criança, olha lá. Sensacional!